No Domingão Especial, você confere ao vivo mais um quadro que é sucesso! Encontro com o Artista! Encontro com o Artista! Apresentação William Mossardi! Pela Fonte Sol! Serviado, vírgula 1! É isso aí galera, bom dia pra você! Ligado aqui na Albaense, na 104,1 comigo desde as 7 e meia da manhã E agora o pessoal do canal aí do meu YouTube e também você que está aí através do meu Facebook assistindo a gente ao vivo numa live muito legal! Você está com William Mossardi! E hoje nós estaremos com a live com a cantora Caroline da Silveira que mostra a foto da Caroline, bonita né? Está muito chique aí, chique demais! Tem uma outra aqui também que está aparecendo, olha, aparecendo lá Que chique essa aí, está bonita pra caramba! Caroline da Silveira hoje conosco ao vivo, daqui a pouquinho vocês vão ver ela, tá? Mas nós estamos com o apoio aí da Casa da Borracha, no Trevo do Triângulo Avenida Luiz Parma, 97, 3531-234 Também conosco, Drogarias Americanas Nós temos aí o bar, aqui na Praça da Independência ao lado da Caixa Econômica Federal Telefone 3532-4106 e 3532-9474 Lá em Tocantins, na Avenida Joaquim Dias Santiago, 3574-1878 Conosco, Drogarias Americanas Nós agradecemos também o apoio da Via Car Veículos Compra, vende, troca e financia É o telefone aí na tela, mas eu vou falar pra você que está ligado 998-26-7292-3532-1525 Só falar com o meu amigo Rodrigo, hein? Ele leva o carro até você, é mole, hein? É o melhor lugar pra comprar carro aqui na cidade de Ubar Beleza? Você da cidade vizinha, pode vir aqui Que o Rodrigo vai arrumar aquele carro do seu sonho Apoio também aí, muito legal, né? Pessoal do Rei da Empada, na Praça Getúlio Vargas Número 15, 35310362 É o empadão mais gostoso É a empada mais gostosa aí da nossa região Apoio do Açougue Centenário, do meu cumpadre Silvinho 15 de novembro, 150 3532-2941 Biscoito de Poviro Marcato, o mais gostoso da cidade Todo mundo quer comer porque é bom Eita, biscoitinho bom! Você encontra nas boas casas do Ramiubá, em cidades vizinhas Açougue do Elibelto Diz que entrega 3532-3810 São 10 horas e 5 minutos Agora nós estamos com apoio também de Mangueiras Mangueiras Material de Construção Junto com o pessoal aí, né? Do Blocos Mangueiras, que está em Ubar Há mais de 20 anos na cidade de Ubar Entregando em toda a região Apoio também! Chegou! Chegou o Marmitec da Massa Eita, comida boa, hein? Essa comida é uma delícia Aí do Marmitec da Massa Vou passar o telefone para você, hein? 9-9911-5792-98820-9814 Fala, gente No conforto do seu lar Ou no seu trabalho Você vai receber aquela comida quentinha Porque são vários entregadores Para não deixar a comida esfriar, né? Pediu? Já entrega rapidinho Beleza? Não se deixe enganar Marmitec da Massa O melhor de Ubar Material de Construção Primavera Na Rua Antônio Carlos Caiafa Número 6 Na entrada do bairro Primavera 3531-3824 A preferida Embutidos e defumados A melhor linguiça da cidade Região Fábrica No bairro São Domingos Ao telefone aí, ó 9-99-7-8-0-0-9-8 Você fala diretamente Com a Josi do Orivelto Que comanda aí A preferida Embutidos e defumados Legal, né? Tamo junto É nóis Estamos aqui na Albaense Na 104,1 Beleza É com muito prazer Com muito carinho Que eu recebo essa menina aqui Mais uma vez No nosso programa Caraline da Silveira Bom dia, William Muito obrigada pela oportunidade Quero dar bom dia A todos os ouvintes E o pessoal Que está chegando No Facebook também A galera do Facebook Devagar Vamos chamar meus amigos Caraline O pessoal aí Que está agora Com a gente Já assistindo Convida outra pessoa Fala, William Está ao vivo agora Com uma menina linda Que é a Caraline da Silveira Que canta bonito Qual é a primeira de hoje? Caraline In My Blood Qual é o nome da música? In My Blood Não entendi nada Mas vamos ouvir a música Da Caraline Caraline da Silveira Hoje aqui no nosso programa São dez horas Mais sete minutos Tá? Dez e sete Bom dia Com ele Ó Não está em todo o resto da flor Falei nothing É負ma y insecure Dê-me uma outra coisa Até o momento Renda por não Fantasma Barão É como os olhos caem e Sometimes I feel like even No medicine is strong And no someone can't be I'm crawling near my skin Sometimes I feel like even But I just can't It isn't in my blood It isn't in my blood Looking through my phone again Feeling anxious Afraid to be alone again I hate this I'm trying to find a way to jail Can't breathe though If somebody can help me It's like the walls are caving And sometimes I feel like even No medicine is strong And no someone can help me I'm crawling near my skin Sometimes I feel like even But I just can't It isn't in my blood It isn't in my blood I need somebody now I need somebody now Someone to help me out I need somebody now Help me It's like the walls are caving It's like the walls are caving I need somebody now It isn't in my blood I need somebody now It isn't in my blood I need somebody now I need somebody now I need somebody now Rogério, muito obrigado aí pela companhia vamos comentando, lembrando que a partir do próximo domingo nós estaremos também dando brindes pro pessoal que participar da live com a gente que beleza, hein? Combinamos lá com os artistas, a partir do domingo todos os artistas vão trazer um brinde pra sotear aí pros ouvintes que bom, né? Os ouvintes merecem, né? Eles em primeiro lugar, não é isso? E quem de nós seria nada sem o pessoal que está assistindo a gente naquela hora? Qual que é a próxima? Antes eu quero mandar um abraço pro Cláudio Roberto que está dando os parabéns pra vocês, hein? que você está muito lindo, o Alexandre Batista também na Admiragaia, a Rosélia lá da Cachoeirinha, são os pessoal que já estão na live com a gente, muita gente já estão assistindo aí, já deixando o seu recadinho aqui. Qual que vai ser a próxima que nós vamos ouvir? Tose do Sky, minha música Essa é sua? Vamos ouvir então, é internacional também, né? Vamos nessa então Remember everything that happened there Of old and parted As a child Playing with my friends But I wanted to live and forget my past Sometimes I think about giving up Sometimes I think of disappearing from here But I can't for you But I can't for you Sometimes I think about giving up But I can't for you Remember when you said the stars make dreams come true When I dreamed insane dreams But I wanted to live and forget my past But I can't for you, but I can't for you Sometimes I think about giving up Sometimes I think I'm disappearing from here But I can't for you, but I can't for you Sometimes I think about giving up Listen, I just don't want because of you Remember when you said the stars made dreams come true But I can't for you, but I can't for you Sometimes I think about giving up Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh O que é isso, Rila? Tá gostando, Rila? Tá gostando. Canta demais, né? Canta demais. A Rila é sua fã, tá? Já mandou a música pra ela aí? Manda um abraço pra Rila, né? Um abraço pra Rila, pra você, pra todos os ouvintes, pra toda a galera que tá assistindo. Pros meus fãs, pro fã-clube. Tem um fã-clube também, né? É, internacional. É, mesmo? Você canta música nacional também? Vai rolar alguma nacional hoje? Vai. Vai rolar também, né? Daqui a pouco. É, daqui a pouco? É, então aguarde, galera. Canta música não é só internacional, porque ela fala português, tá? vendo, né? Ela fala português, mas o seu repertório, a maioria é internacional. Você canta música evangélica também, não é isso? Exato. Você participa de alguma igreja, como que é? Igreja Aliança com Deus. Aliança com Deus fica onde? Assim, é perto, é perto daqui mesmo, pertinho. Em bar industrial? Em bar industrial? Tá aí, o Mineirinho tá ali, né? Dando os parabéns. Essa aí está prontinha, realmente, Mineirinho. A voz dela é suave, muito gostosa de ouvir, realmente, Mineirinho tá ali comentando também, né? É, eu quero mandar um abraço também pra Adelaide, que tá assistindo você, o Leondas Brum, o Claudinei Ribeiro, a Valquíria também. É, um abraço ainda para a Maria Helena Marques, a Iracema, a Agnaldo, é muita gente. E depois você, com certeza, você vai responder todo mundo, ainda quero ler. Claro. Você vai oferecer a próxima aí pra quem, menina? A próxima pra todos os ouvintes, pra todo mundo. É, a música Lost in Paris. Essa, Lost in Paris aí. Vamos ver se vai rolar aqui agora. É, é outra minha também. É sua também? É. Vamos nessa, então. 10h16. I'm in my bed, thinking about the future, making plans for him. Maybe I can go somewhere, a cool place. Maybe I can transport myself to Mars. I'm lost in Paris, or I am in a new universe. A new fan, this universe, is all of this real. I'm thinking where I can go. I'm making plans for the future. Maybe I can go somewhere. I'm thinking where I can go somewhere, a cool place. I'm thinking where I can go. Maybe I can transform myself to Mars. I'm lost in Paris, or I am in a new universe. A new fan, this universe is all of this real. I'm lost in Paris, or I am in a new universe. A new fan, this universe is all of this real. A new fan, this universe is all of this real. A new fan, this universe is all of this real. Caroline da Silveira, hoje, ao vivo, aqui no nosso programa. Quero mandar um abraço aqui pro Zezé Capacete, né? Que tá lá na Barrinha assistindo você lá, ouvindo e assistindo. Ele, a Rosélia e a Luísa, tá curtindo a gente lá na Barrinha. Que bom, né? Vamos mandar um forte abraço aqui também, tá ligado comigo aqui. A Cristina, né Cristina? Muito obrigado aí, ouvindo o nosso programa. Um abraço também pro Sandro, tá ligado comigo. E ainda um abraço pra Maria Luísa, né Maria Luísa? Curtindo aqui a 104,1. E a todos vocês, né, que estão aí curtindo a Alvaense. Muito obrigado a todos pela companhia. E o pessoal que estão aí curtindo o nosso vídeo. Um forte abraço. Um abraço pro Rodrigo da Via Car Veículos também comigo, Rodrigo. Via Car Veículos. Compra, vende, troca e financia. Um abraço pra Jaqueline Massardi, né? Dizendo que você canta muito aí, Jaqueline. Obrigada. A Braqueline aí, tá também curtindo o nosso vídeo. Lembrando que a partir de domingo, na nossa live, você que comentar, você que curtir, vai entrar no sorteio. Nós teremos aí alguns brindes, inclusive, o brinde da... Já prometeu que vai trazer pra gente a cantora Dominga Estela Condé. Ela vai trazer um brinde pra sotear pra vocês que participarem da nossa live. Que legal. Nós vamos começar a partir do mês que vem. Hoje eu quero lá, né? Não falando nada com ela, mas vamos começar mês que vem. A partir do domingo que vem já é mês que vem, né? Em mim eu acho que é da dia 4, né? Acho que é dia 4, próximo mês. A gente vai ser diferente a nossa live com participação dos ouvintes também. Muito bom. Tamo junto. Caroline da Silveira. Qual o telefone, se alguém quiser chamar pra cantar em algum lugar aí? Qual o telefone? 35 32 82 08. Esse é o seu nome. Como de pressa que não peguei nada. Fala de novo. 35 32 82 08. Isto. Agora peguei. Tamo junto. Caroline quer mandar a próxima música? Pra quem que você vai mandar essa próxima aí? Pros meus fãs, pra todo mundo que tá compartilhando, curtindo. Galera toda, né? É, galera toda. Pra Hillary essa aí. Pra você. Tanto bom. Qual é o nome da próxima? Mineirinho. Mineirinho tá ali, assistindo lá. Tá vendo lá no computador. Ele não tá te vendo aqui, mas tá vendo o computador dele lá. Qual que é a música? Zero a 10. Essa aqui, quem gravou essa? Essa da Ivete Sangarro com a Luz Antana. É, junto com a Luz Antana. E você vai entrar junto nessa também. Vamos então, Caroline da Silveira, cantando aqui. Numa escala 0 a 10, eu te dou 100 e 100, parece pouco pra você, mas de um milhão de corações eu quero um, e o seu é o bastante pra eu viver. Deixa eu te levar pra ver as flores. Colorindo nosso jardim. Colorindo nosso jardim de amor. Enquanto o céu vai misturando as flores, a gente ama até o sol se lhe pôr. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvinte, que o meu desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvinte, que o meu desejo é desejar você. Numa escala 0 a 10, eu te dou 100 e 100, parece pouco pra você, mas de um milhão de corações eu quero um, e o seu é o bastante pra eu viver. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvinte, que o meu desejo é desejar você. É você, só você, que sabe me fazer feliz, que sabe me fazer feliz, que chega em meu ouvinte, que o meu desejo é desejar você. Legal demais, Caroline da Silveira, hoje na nossa live, muito legal. Lembrando aí que nós estamos com vocês todos os dias de 5 até as 7 e meia da manhã, no nosso programa pra vocês aqui, né, na 104,1. É o programa Estação Sertaneja, todos os dias de 5 às 7 e meia da manhã. Agradecendo a Casa da Borracha, no Trevo do Triângulo, aqui do Sparman 97. Casa da Borracha, no meu compadre Fernando, aquele abraço. Um abraço pra Amanda aí, da Drogaria Americana, que tá fazendo aniversário hoje, hein, Amanda? 15 aninhos, parabéns. Ela é filha do Rodrigo, mas a Tsunami, Drogarias Americanas. Via K, veículo, meu compadre Rodrigo, aquele abração pra você, parceiro. Ele é a Ana Paula, tá ligadaço comigo lá. Aquele abraço também aí pra todo o bigode, né, da bigode veículo, que funciona junto com a Via K, veículo. Meu abração também aqui para o meu amigo Silvio Raposo, aí do Açougue Centenário. Também um abraço pro Zé Marcato, mais a penha. Aí dos biscoitos de polvilho Marcato, um abraço pro Irlen. Pessoal que comanda essa firma aí maravilhosa e o biscoito mais gostoso da cidade. Um abraço ao Erivelto, aí do Açougue, lá no bairro Lourissal também. Erivelto, aquele abração pra você. Nosso muito obrigado pela parceria. Obrigado também pro pessoal do Mangueiras, material de construção. Juntamente aí, né, com os blocos Mangueiras, meu amigo Evane e a minha amiga Vera, né, Vera? Bom dia pra você. Um bom dia também aqui para o pessoal do Marmitec da Massa. É uma delícia comida, uma delícia, tá? Então, de domingo é bobeira, meio de semana fazer comida, meu filho. O preço lá é bom. Marmitec da Massa, tá? Não se deixe enganar. É o melhor de um bar. Na Intra, é o telefone 999-11-5792-988-298-14. E também, material de construção Primavera. Um abraço com o Madi Gracinha, com o Pad... Um abraço com o Padiquinha lá, Jaqueline. Todo mundo lá curtindo a gente aí no material de construção Primavera. Bom dia pra vocês. Muito obrigado aí pela preferência, pelo apoio aqui no nosso programa, né? Bom dia pro Fábio também, né, Fábio? E ainda, um abraço pra Josi aí, da preferida, embutidos e defumada, a melhor linguiça da cidade e da região. Um abraço, Josi. Muito obrigado aí pela preferência, pela companhia aqui no nosso programa. Daqui a pouquinho, eu e a cantora vamos sotear o brinde de hoje, tá, cantora? Tá bom. Que era o Largo da Silveira, não é isso, ó? É. Hoje, vai dar sorte pra galera. Hoje, nós vamos sotear o empadão do Rei da Empada. E nós temos também um brinde do Marmitec da Massa. Um brinde muito bonito. Aí vem aí uma faca muito chique, desse tamanho... Não, desse tamanho. Tem uma facinha menor, tem um gafo, tá, pra só fazer o churrasquinho e chamar nós, né? Pra participar do churrasco. Daqui a pouquinho, nós vamos sotear. E ainda uma coletânea de CDs, pelo pessoal que participaram comigo hoje, de 8h30 até as 10h. E ainda o pessoal que fizeram aniversário durante a semana. No próximo domingo, nós vamos fazer sorteio antes do artista. Eu e a Rílio vamos sotear aqui, antes de começar o quadro da Enquanto com o Artista, a Rílio, no próximo domingo. E depois, dentro do quadro da Enquanto com o Artista, nós vamos sotear o brinde pras pessoas que estiveram participando da live com a gente. Qual a próxima música? Depois dessa música, nós vamos fazer o sorteio, tá? Coração. Coração, o nome da música? Coração. Tá, eu quero mandar isso aqui pra minha esposa, Rosimara, que tá assistindo você lá também, dando os parabéns, tá? Tá, obrigada. Tá assistindo lá, ela é fã sua também. Luiz Felipe, meu filho. Obrigado, abraço pra ela também. Luiz Felipe, te acompanha também lá no YouTube, tá? Abraço pra todo mundo. Já segue você lá no YouTube, meu filho, Luiz Felipe. O nome da música, então, é coração, é... Coração. Ah, oração. É oração. Ah, não é coração, é oração. Então vamos nessa, vamos ver aí. Meu amor, esse é o último oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em três vidas inteiras Cabe em uma peitinha inteiras Cabe em nós dois Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe em três vidas inteiras Beleza Beleza Procuração Do teu amor De novo Meu amor Essa é a última oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras, cabe uma pente inteira Cabe em nós dois, cabe até o meu amor Esse é o último coração pra salvar seu coração O coração não é tão simples quando pensa nele Nele cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras, cabe uma pente inteira Cabe em nós dois, cabe até o meu amor Esse é o último coração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quando pensa nele E cabe o que não cabe na dispensa, cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras, cabe uma pente inteira Cabe em nós dois Linda essa música, né? Pessoal comentaram que música linda Caroline, agora você vai dar sorte pra galera aí Vamos ver, balança bem esse troço aí Tá, primeiro vamos sortear aí vários CDs Uma coletante de CDs, de DVDs Vamos ver quem vai levar hoje Tira um número aí pra nós e fala aí, menina Vamos ver Primeiro 32 32? Vamos ver quem tá com o número 32 aqui, Caroline 32, deixa eu ver quem tá com o 32 32, saiu para Bueno Marcolino, Breno, Breno Marcolino Ganhou, tá, Breno? Pode pegar aqui comigo na rádio Agora nós vamos, já é o empadão do rei da empada Quem não quiser dá pra nós, né? É Aí nós come Bom demais Balançou bem aí? Dois Dois Olha, eles falam que o número pequeno não ganha Ganha sim, tá, gente? Dependendo da Caroline lá, ué Vamos lá que o número dois saiu para Rosângela Caetano, tá? Rosângela Caetano, ô Rosângela, vai comer empadão do rei da empada Pada, menina E agora um brinde do Marmitec da Márcia Todos os domingos com a gente aqui É, dando um brinde pra nós social Um abraço ao Jojão Um abraço às meninas Deixa eu pegar o nome das meninas aqui Tá todo mundo ouvindo você lá Estão fazendo comida e ouvindo o programa Um abraço aqui pra Márcia A Rosa, a Ana, a Carla, a Isabel, Giovana, a Jéssica, a Lara Rafaela, Marcilene e o Rafael O Rafael só tá coordenando lá, né? É uma comida deliciosa do Marmitec da Márcia Hoje daqui a pouco eu vou buscar lá o Minha, né? Vou buscar a Minha lá daqui a pouco Qual o número que deu aí? 19 19 Não ganhou o Marmitec não, tá, gente? Ganhou um brinde aí do Marmitec da Márcia Número de 19 Vamos ver quem ganha Acabou, tá? 19 saiu pra Domingos Trindade Conhece? Ele faturou, menina Fez aniversário Deixa eu ver o aniversário dele aqui Domingos Trindade Aniversário dele foi dia 21 Que beleza, hein? Parabéns a todos que participaram É, ó O importante é participar, né, Caroline? Então, tem mais música pra nós? Tem, agora é Gelo, Melinha Melinha, essa música é linda Eu conheço, tá? Você tá cantando essa música também, menina? Tô Você só pega coisa boa também, né? É É por isso que você tá tendo aquela audiência grande aqui no programa O pessoal tá gostando A voz é muito bonita Parabéns Obrigada Eu dou uma dica pra você O seu programa também é muito bom É, obrigada Eu dou uma dica que eu vou dar pra você, né? Quem sou eu? Mas procura dar preferência mais na música nacional Porque dá mais, assim, tipo pra fazer shows, coisas assim Mas é nacional mesmo Aí dentro da sua participação, mas você joga assim Que é nacional também, né? Dá preferência mais na música nacional É uma ideia, né? Que a gente tá dando Mas tudo bem Qual que é o nome da música? Gelo Gelo Toma um gelar esse negócio aqui O negócio já tá meio fresquinho aqui dentro, né? É Vamos nessa Agora 10h32 Rolando o gelo Sou de me apaixonar de primeira Quando eu me derreti você me pôs na geladeira Poxa Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Quem é que tá do seu lado, seu lado Eu sei que não tá tudo bem, meu bem Nada bem Se você tá bem, tem cem Se você tá mal, não tem ninguém Não tem Ninguém Ficar distante de quem ama É bobagem Orgulho não combina com felicidade O amor é pra quem tem coragem Sei que quando eu tô fora Você perde seu sono E fica carente Tipo um doc sem dono Chuveiro quente Você e eu coladinho Aí sim Água na boca Veste moletom e troca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu A temperatura subiu Era pra você somar Mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Que que tá do seu lado, seu lado Não me deixa lá fora Que eu sinto abandono E fico carente Tipo um doc sem dono Chuveiro quente Você e eu coladinho Aí sim Dá água na boca Veste moletom e troca Me abraça e tira a roupa Seu pé esquenta o meu A temperatura subiu Era pra você somar Mas você sumiu Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Que que tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo E ficou tudo gelado, gelado E nesse dia frio Que que tá do seu lado, seu lado Você me deu um gelo Tu parou, parou Congelou Tu parou, parou Por você eu me derretia de amor Congelou Tu parou, parou Congelou Tu parou, parou Congelou Tu parou, parou Congelou Tu parou, parou Parou tudo. Ô, Caroline, você vai cantar mais uma. E o André, que ligou pra mim aqui, pediu pra você repetir a música aí 0 a 10. Tem jeito depois de repetir no finalzinho? No finalzinho você encerra com ela, né? Tá bom. Porque eu pedi pra você repetir. Não tem problema não, né? Dá pra repetir? Dá. Dá, com certeza, né? Eu quero aproveitar também, mandar aquele abração aí pra toda a galera que tá ligada comigo. O nosso bom dia para o pessoal aí, o Nelson lá na Vila Franel, Nelson. Obrigado pela audiência. A Eliana é do Mangueira Rural, mas tá ligado comigo aí, assistindo você. O Valtinho, mais a Maria Sueli, com os filhos todos ouvindo lá no bairro São João. E a Edir Ribeiro, parabéns pra você, Edirinha. Muito obrigada. Realmente, que anda bonito mesmo. E a próxima, o que nós vamos ouvir agora aqui no programa? Somany Lump. Somany Lump? Será que eu falei bem? Somany Lump? Lewis Capote. Como é que fala? Lewis Capote. Lewis Capote. Tô começando a aprender inglês aqui, rapaz. Lewis Capote. O meu negócio é um português mal, mal, cara. Aproveitando aqui, eu quero também lembrar o pessoal, que você que canta aí afinadinho, toca o seu violão, toca o seu teclado e canta, pode escrever comigo aqui. Demora um pouco, porque graças a Deus o programa é muito solicitado, né? E demora chegar o seu dia, porque a gente tem muita gente, vários artistas passam por aqui, aqueles que estão começando, e aqueles que já estão fazendo sucesso por aí, né? Graças a Deus aí. E a gente revelando também alguns talentos aqui no nosso programa. Um prazer muito grande em receber aqui no nosso programa. Pode ligar pra mim no 9958-3149. De repente você puder também aí, se você ainda tá começando, a gente não sabe como você canta, a gente não conhece, manda pelo menos um áudiozinho pra gente ouvir. Igual a Carolane fez, manda um áudio pra mim sem instrumento, sem nada, né, Carolane? A primeira vez que a gente conversou, eu peguei e te fiz o convite, né? Hoje é a terceira vez que você vai ser o programa. Quarta vez. Quarta vez, já? Olha só que legal. Quando você veio aqui a primeira vez, eu lembro que eu te vi no Facebook, não foi? No Facebook. No Instagram. No Instagram? É. É, eu vi você cantando uma música, assim, você canta, eu gosto de cantar, tal, né? Eu fiz o convite. E depois, manda um áudio pra mim aí, pra mim ver se é você mesmo. Você mandou um áudio. Gostei muito da voz, muito chique, parabéns. Obrigada. É uma voz muito bonita, afinadinha, é isso que é importante. Eu aconselharia você também, um dia, pegar, você tocar também, né? Você não tá fazendo aula? Tô fazendo aula online. Tá fazendo online? Que legal. Já tá pegando violão? Tô. Tô tocando com as musiquinhas. Então, em breve, você vai vir aqui tocando violão pra cantar, né? Em breve. Vai ser violão e voz em breve, então. Tem que ser a que estiver bom mesmo, né? Não adianta você vir e aí, mas não vem mais ou menos. Vem bom, igual você tá boa pra cantar, e também vem boa no violão também. Eu tenho certeza que você é nova ainda, tem um futuro brilhante pela frente, né? E te aconselho. Deus quiser. E continue sempre nessa humildade que você é. Não muda o jeito, né? Você é uma pessoa muito humilde, e o artista sendo humilde é importante. Você é agradável com todo mundo, né? Essa é a primeira coisa que você tem que ter no artista. A primeira coisa é ser afinado. Não adianta você ser humilde também e não cantar. Ser desafinado também não adianta não, tá, galera? A primeira coisa é cantar, saber cantar, ser afinadinho. E a segunda coisa, humildade. Não adianta querer achar que é melhor que ninguém, né? Você tem que tentar fazer o simples ser o melhor, mas nunca pensar que é mais que os outros. Esse é um conselho que a gente dá pra vocês. O que que nós vamos ouvir mesmo? Somenolô. Somenolô. Vamos ouvir Somenolô agora aqui, ó. Segura aí. I'm going on the way to start my fears, there's no one saving. This over nothing really got a way of driving me crazy. I need somebody to heal, somebody to know Somebody to have, somebody to know It's easy to say, it's never the same I guess I kinda like the way you know the pain All the day it breaks, it's a nightfall And I'm not here to get me through it all I let my girl down, and then you pulled her up I was scared, it kinda used to be someone to love I'm going under and this time I feel there's no one to turn It's old or nothing, the way of loving got me sleeping without you Now I need somebody to know, somebody to heal, somebody to have Just to know how it feels It's easy to say, it's never the same I guess I kinda like the way you helped me escape And all the day it breaks, it's a nightfall And you're not here to get me through it all I let my girl down, and then you pulled her up I was scared, it kinda used to be someone to love Someone to love Someone to love Someone to love Now the day bleeds, and tonight it falls And you're not here to get me through it all I let my girl down, and then you pulled her up I was scared, it kinda used to be someone to love And all the day bleeds, and tonight it falls And you're not here to get me through it all I let my girl down, and then you pulled her up I was scared, it kinda used to be someone to love I let my girl down, and then you pulled her up I was scared, it kinda used to be someone to love Chique no último galera, estamos aí vendo os comentários da galera aí Inclusive a Iracema, que tá dizendo aí, parabéns à cantora Top! Um abraço pra você, o Ilha, pelo programa maravilhoso O programa realmente é maravilhoso, né? A gente traz aí a nata da música obaense da região aqui no nosso programa O cantor Camargo Silva, da dupla Dendes e Camargo Tá assistindo você também lá em Rio Pomba, né? Já ouviu os cantantes também, né? Já ouvi Dendes e Camargo, ô Dendes e Camargo Voltar aqui no programa, cara, hein? Dizendo que é grande cantora, dizendo que é seu fã aí, né? Seu fã aí, dizendo que você é uma profissional E também canta muito também E até o Alani, tome forró, aqui não tem forró não Oi, o clima que hoje é mais romântico, né? Aquela Alana da Silveira aí, está hoje num clima romântico Olha, vamos atender a menina que pediu, então, você repetir a música? Zero a dez, né? É, mas dá pra repetir? Tá Vamos ver, então, vamos rolar essa aí Então eu quero aproveitar o Caroline Mandar um forte abraço também pra dupla Selly Marcos Marquinhos falou que assistiu você hoje Tá assistindo o Clodoaldo Da banda Chapa House do Brasil Também acompanha a gente sempre aqui Um abraço, Clodoaldo Um abraço São pessoas que estão sempre conosco aqui no programa Então vamos lá, zero a dez, aprendendo aí a minha amiga que pediu, hein? A Evangelina da Ponte Preta Dizendo que você é uma princesa, menina Obrigada, minha Assina embaixo Tá aí rolando zero a dez Numa escala zero a dez Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um e o seu É o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorindo a sua vida Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se for É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chegue meu ouvindo e diz Que o meu desejo é desejar você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chegue meu ouvindo e diz Que o meu desejo é desejar você Uma escala zero a dez Eu te dou cem e cem Parece pouco pra você Mais de um milhão de corações Eu quero um e o seu É o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver as flores Colorindo a sua vida Colorindo a sua vida Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se for A gente ama até o sol se for Que chegue meu ouvindo e diz Que o meu desejo é desejar você Legal Caroline, valeu Olha, eu vou fazer um pedido agora Pra você repetir uma pra mim aqui Pra gente fechar o programa agora então Que eu vou despedir da galera Essa última que você cantou aí É... Someone you love É isso mesmo Fala pra mim Eu ia falar Mas ela falou na minha frente Eu ia falar primeiro que é Essa última Antes dessa aqui Você repete ela pra mim aí Eu gostei demais Mas então eu quero agradecer O pessoal aí do Facebook Você que tá comigo Olha a galera do Facebook Olha, um pedido Eu quero fazer uma pedida a vocês Vai lá no canal do YouTube Inscreve no meu canal lá Eu tenho que chegar a mil Aqui no Facebook Eu tô com cinco mil aí Já passamos de cinco mil Aí aquelas pessoas que não usam Eu já vou pagando ali Que não usam mais do Facebook Mas se fosse deixar Chegava já tinha passado de quinze mil Tem gente que desiste do Facebook Não olha mais Então nós estamos ficando Só com aquelas pessoas mesmo Que usam o Facebook E vai pro YouTube lá Segue lá Só inscreve lá no canal Depois pode ativar o sininho também Esse vídeo aí Que nós estamos fazendo agora Que é essa gravação Vai pra lá depois do meio dia Você também rir Convida os seus amigos lá pra mim Quando chegar a mil Pra fazer a transmissão aí Depois no YouTube O pessoal vê lá na televisão, né? É Vai lá no YouTube E a gente na TV Então em breve Nós vamos fazer a transmissão aqui Através do canal do YouTube Beleza? No próximo domingo Nós teremos brinde Pra galera que participar Aí da live comigo Tá galera? O brinde aí Nós estaremos fazendo sorteio Dos aniversariantes São pessoas que ligar pra mim Às 10 para as 10 Por isso a participação Vai começar às 8 10 para as 10 Está na estrela do sorteio E às 10 horas Começa a live Com muitos brindes Pra galera aí Nós estamos fazendo apelo Aos artistas Pra trazer um brinde E nós vamos rumar mais também Com as empresas aqui De bairro e região Quem quiser Doar um brinde pra nós É um prazer muito grande, tá? E vai sair dentro da live Aqui a partir de domingo E domingo Nós temos a presença Da cantora Estela Condé Conhece a Estela Condé? Conheço Linda também, né? Canta muito bonita É uma menina que eu descobri Igual eu descobri em você A Estela Condé Ela toca o tecladinho dela Ela toca muito bem Antes ela estava com o tecladinho pequenininho Hoje ela está com um gradão Ela está crescendo Estava fazendo shows Infelizmente com essa coronavírus Ela teve que parar também Na Estelinha Mas domingo Ela vai estar comigo Também aqui Uma live muito legal Eu quero agradecer o pessoal Parabéns aos aniversariantes Aos nossos patrocinadores Domingo que vem Estarei de volta aí Com mais uma live Carol Arne Valeu demais a sua participação Pode despedir da galera Mas você não vai embora Porque você vai cantar mais uma Eu quero agradecer pelo convite Muito obrigada Foi um prazer estar aqui novamente Tem volta? Tem Vamos chamar de novo Voltar aqui Agradecer todo mundo que curtiu Compartilhou Muito obrigada a todo mundo E pedi o pessoal Para ir compartilhando No vídeo também Quanto mais compartilhar Mais divulga nós Vai ter reprisa também No meu canal No seu canal também Como que faz Para achar você lá? Eu sou digitado no Youtube Caroline Silveira Como é que escreve Caroline Silveira? É K-E-R-O-L-L-A É dois L, né? É E o Caroline Começa com É K? É K-E K-E Quero o line da Silveira Eu tenho você Eu sigo você lá Não sou boa? Tô seguindo você lá também Sempre aquela line Ela lança música nova lá É, vai ter música nova Que eu vou lançar também Essa semana de novo, né? Então tá, olha Beijão pra você Valeu demais E fecha com o último aí pra nós Um abraço, galera Tchau, tchau 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 Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau